Aqui continua assim, o galo é que me desperta O sol vem sorrinho pra mim, na paz o meu dia começa É que já funciona já, ó, uma coisinha, acho que aí uma coisinha aqui, tá, entendeu? Aqui, ó E o lipo tá, cara, é massa aqui, ó, pra encher Pensa e não quer, trabalhador, né, limpo? Boa tarde, pessoal Estamos aqui fazendo a continuação do vídeo da carnança, né E agora estamos lidando aqui com a Crisco Chouriço Isso aí E aqui, ó, aqui tá o chouriço que nós estávamos cozinhando Já tá, deixa eu mostrar aqui se eu consigo pegar um aqui Vem, com a gente aqui Vê se eu consigo levantar, ó, um aqui, ó Isso aí Aqui, ó, tá cozinhando, ó Tá quase no ponto de tirar já, né Tá quase no ponto, né Aí quando você fura ele, que ele não sai mais sangue, já tá O ponto, ó, aqui um pequenininho Uhum Já tá quase na hora de tirar E aqui tem mais, pra cozinhar mais, meia, meia bacinha de chouriço ainda O chouriço aqui tá cru ainda, tá coçando, né, ó Olha o tamanho dos chouriços E tem muita encomenda, o pessoal quer muito chouriço como chouriço Então já tem isso aí E o que você põe de tempero, hein, mãe? Põe de cebolinha É, manjerone Sal Isso Puxo de vinagre Acho que é isso, né É, e as gorduras ali É, a gordura que nós batimos, ó Peguei uma gordura das tripas que tem por fora, das barricadas Batimos no indicador e ponhamos junto pra ficar bem gostoso Ele a gente põe a água, né Água, né Quase metade, né Pra ele não... Se não pôr a água, ele estoura todas as tripas na cozinha É, ele fica muito duro, né E daí assim, ele fica bem mole Uhum Né Isso aí Quem gostou? Se inscreve, compartilha Deixa eu ver aí Daqui a pouco nós vamos mostrar O chouriço, ó Tronto, nós vamos tirar Daqui a pouco nós já tiramos, daí já mostramos Ele é prontinho assim, né Cozido já Ó, pessoal Estamos aqui de volta Aqui, ó Estão cozidos o chouriço, aqui, ó Aqui, ó Como é que tá? Não partiu aqui, ó Mas é enorme, ó Estão bem cozidinhos Já estão prontos O Romer já tá provando Ah, o Romer tá comendo a banana Não tá provando Mas ele já provou Diz que já tá bom Né, Romer? Tá Ó, é um chouriço Vai um chouriço pra todo mundo que gosta Um pedacinho, ó Isso aqui assado no espelho Fica muito bom Torresmo Aí, ó Pisquemos Fazendo o toicinho É, torcinho Agora nós tô fazendo o toicinho aqui, ó Já piquemos tudo o toicinho Esse aqui vai ser o segundo taxada Esses aqui são os corinhos que eu tô preparando Pra nós fazer Pra cozinhar no feijão, né? Pra cozinhar no feijão Hum, que maravilha Aham Esse aqui é a carne, o churrasco pra nós assar Já tá assando o churrasco lá Ó, já tá cheio lá Deixa eu mostrar os torresmos Já tá assando o torresmo aí Já tá, já tá assando ou não? Tô fritando? Tô fritando, meu Ó Mostra, irmão Ó, cosquelinha de porco Aqui já tá fritando a taxada de torresmo Ó, tá chovendo, ó Daqui a pouco vai chover Tá frito o tempo Aqui tem a taxada de torresmo Tá, depois sim que tá fritando Aqui já tá o bacon defumando Aqui, ó Pra nós comer com revirada e feijão É Né? Esse bacon aqui Tá maravilha Bem O churrasco já tá no espeto assando Já tá no Ó, churiço Fizemos até churiço de sangue E aqui tá As banhas Piquemos e fritamos duas vezes Que tal as poicinhas? É E ainda nós estamos mateando ainda Vai tá pesando o churiço Estamos mateando Só no chimarrão ainda Esperando Os pézinhos de porco Fazendo feijão também Agora nós estamos pesando os churiço Que já tem as encomendas certas Nós estamos pesando Pra deixar arrumadinho, né? Porque a minha sogra não tá aí E ela tá fazendo a cirurgia da vista Da vista Então nós estamos cuidando da Lida Aqui ó Tomou? Mandando eu ver Ó, as galinhas pintam só Olhando Os pintinhos E o tempo vai chover E o tempo vai chover Vai chover Ó, como é que tá Então nós mostramos um pouco Então quem quiser compartilha, né mãe? Verdade Deixa o like Compartilha, deixa o like Se inscreva no nosso canal Pra ajudar a nós É Deixa seu joinha lá Pode deixar os comentários O que que quer ver Que nós damos um jeito de mostrar É Então E continua a carneza por aqui, pessoal O que que estamos fazendo agora? De manhã Levantamos de madrugada, né? Cosgava cantando E secar e queima o quê? Ah Cortar a banha Pra quê? A gente faz a banha aqui Pra ter o nosso Temperar Nosso pão de cada dia, né? E também fazemos um torrezo Torrezo fica bom no quê, mãe? Ah, talvez não é bom Mas como é que nós gostamos de comer aqui em casa? Com sal e vinagre Vinho e tinto Vinho e tinto Vinagre e tinto E depois A gente gosta de pôr o quê? No feijão Pra ficar o feijão gordo Que dizem, né? Então, ó Como a criança, o porquinho ali Era bem grande Mais ou menos 350 quilos Vai dar o quê? Vai dar Duas taxadas de banho Essa é a primeira Que a gente tá tirando agora E Daqui a pouco Quando esfriar mais O pai vai apunhar A segunda taxada Que tá aqui, ó Em cima da mesa Aqui, ó Aqui tem uns pezinhos de porco A gente tá fazendo a limpeza, né? Pra depois guardar Pra comer Temperadinho Que fica uma delícia Que é uma carne Que a gente vai pôr a sal Uma mais fina Pra fazer um chicho E Lá no fogo Já tem uma costela Assando aqui no tipo E em cima E em cima O toicinho Já tá sendo defumado Pra comer com revirada De feijão Então Quem gostou Se inscreva no canal, tá? Compartilha Pra que nosso canal Venha crescendo mais e mais Tchau Obrigada Até a próxima Tchau